E essa época do ano é assim, e eu adoro, é falar de Natal, de festa, de comer comemoração, de celebração, de reunião com os amigos, de presentes, então eu busco soluções para vocês aqui na cidade, hoje a gente vai falar de moda, agora a gente vai falar de moda, eu vim até a Viviane Puccinelli na unidade do Pramar Shopping para dar várias dicas para vocês, não só nas roupas de ano novo, como de Natal e presentes, aliás a A Viviane, que é ela, mas a nome da loja também é o dela, a sua loja tem essa facilidade de a gente comprar o ano inteiro, o tempo inteiro, porque a gente já mostrou o trabalho da Vivi, é a confecção própria, então os preços são incríveis, né Viviane? É isso aí, dá para o pessoal aproveitar, levar, presentear. O tempo inteiro, além de se vestir o ano inteiro, você presentear. Isso, essa época, principalmente final de ano, professores, amigos secretos, e lembrando a facilidade de estar trocando em qualquer loja, então nós somos muito lembrados por causa disso. E eles têm uma característica que eu falo sempre, que eu acho que é uma vantagem, além dos preços, né, porque não tem intermediário, que a Vivi bota a mão na massa mesmo, de não estar ligada a nenhuma marca que dependa do lançamento de coleção e da troca de coleção. Você viu o que está rolando na rua, na mídia, nas revistas, nas novelas, no público, que elas te pedem e você faz e joga na loja. Muito rápido, essa é a vantagem realmente, a gente não fica dependendo de coleção, uma coleção fechada, tem essa rapidez e é isso aqui. E a gente vai mostrar algumas opções aí, ideias para as suas festas. Não só, lógico, a gente vai brincar com essa história do Natal Novo, mas agora tem muita comemoração, muita festa, né, e confraternização, então vocês já vão pensando. E também, já já dicas de presentes bem baratinho, para a professora, para alguma parceira sua, colega de trabalho, enfim. Vamos lá, eu estou vendo renda, renda, renda. Renda eu lembro festa. Muita renda, mas hoje não, né, não é tão, hoje as pessoas já, sim, já para o dia a dia. Uma camiseta. Sim, e ainda cabe para uma festa, dependendo do conjunto que você faça. Aí são, aqui tem vários modelos, tanto de saias, né, aí já dá, você já começa a olhar o branco, já começa a pensar no ano novo, isso que é legal, né. Você olha o rosa, também acha que, né, tem que amar o amor. Por que tem mais, assim, esse, todo mundo tão preocupado só com o branco, muito amarelo. Amarelo, o que que é? Dinheiro? Olha, amarelo, olha só, amarelo, esse look todo de amarelo, de shortinho, isso é dinheiro. Ouro, ouro, amarelo. Ó, mais look branco aqui, ó, vou deixar o Zé Louca, porque eu passo para lá, eu passo para cá, mas é assim. Olha, mais look branquinho também. Esse, olha, eu falei do amarelo, esse é shortinho, isso é amarelo. Legal, a gente que mora aqui na praia, que quer passar, né, ir na praia mesmo, ver os fogos e ter uma coisa mais descontraída, o shortinho, ele é fresco, né. Tá arrumadinho, porque tem reino, né. Sim, tá sempre arrumado, forrado também. Jogou o preto, que pode ser para o noite de Natal. O preto, ainda tradicional, que é unânime, né. É. E esse conjunto que ela já deixou aqui separado, porque acabou de chegar, ela se me saia toda em paetê, em onça. E aí você jogou isso aqui, que é uma regadinha de seda, leve, com esses detalhes, assim, que fica bem arrumadinho. Sim, você também depois pode aproveitar tanto a blusa, como a saia para outras ocasiões. Assim fica bem arrumadinho, você pode usar a saia com uma camiseta, depois fica uma coisa mais embalada. E a blusa também com uma calça jeans, um shortinho, um cinto bacana, um acessório. Até usando aqui os próprios cindas. Agora vamos, antes de falar para os presentes, deixa eu falar dos vestidos, que eu estou vendo aqui, tem muito, muito vestido, né. A gente falou do ano novo, olha lá, o José vai brigar comigo, doando. A gente falou do ano novo, tem várias opções aqui, né. Muitas opções, desde o branco, off-white, passando pelo cru, bege, creme, todos esses tons claros, né, que é a preferência. Olha só. E esse tipo de vestido é um vestido que sempre agrada, não só para o nosso clima, né, uma festinha, uma reunião. Sempre muito quente. É uma honra de calor, né, de quente na noite. Vou deixar aqui, que eu já estou fazendo várias bagunças. E muita transparência, né, como você falou, né, Vivi? Muita transparência, né. Muita transparência, tem que ver os pegados. Agora, esse aqui, olha esse aqui também. Olha só as costas, esse aqui. E, assim, não dá para a gente mostrar um por um aqui na Vivi, porque é um diferente do outro. Isso é loucura, né, porque você que bola tudo. Não, então, vestido é uma coisa, assim, tem que ter muita variedade, as pessoas precisam muito, buscam muito, realmente é o carro-chefe. O vestido é muito fácil de você, se você tem muito vestido no armário, é muito fácil você se vestir, você não tem que pensar o que é que vai combinar. Já pegou, você vai estar bem arrumada. E está sempre arrumada, é peça única, rápida. É isso aí. Vamos lá para as opções que você deixou aqui reservada para nós, de peças de R$39,90 até R$50,00, né? Sim, nessa faixa de preço tem até R$25,00, R$29,90, a maioria R$39,90. Mas, olha assim, blusinha fresquinha, a gente falou, né, do verão. Do R$39,90. E é tecido, você vai dar um programa arrumado, né, fica bacana. Um presente de R$40,00. Olha, essa aqui tem até renda, né? Eu já fiz bagunça aqui. Ela toda de renda também. Às vezes uma senhora, você quer dar, né, para sua mãe, você não tem uma ideia. Sim, numeração tem um, tem a numeração um pouquinho maior, tem algumas até o GG, tem algumas peças de 1, de 2, de 3, alguns modelos mais soltos. Essa com detalhe atrás também. Muita renda, muita renda, olha, tem muita amarelinha. Agora, tamanho, a gente, as pessoas reclamam um pouco, às vezes, dessa questão de a gente entrar nos lugares e só ter roupa para a magra. Aqui não tem isso, porque você respeita o seu público e você conhece elas bem. Hoje em dia é unânime, né? Todo mundo pede, se não for para si, para presentear, né? Um tamanho maior, um G, realmente G, porque às vezes a gente vê... Então, assim, as peças em tecido, realmente, elas são um pouco mais complicadas, elas não têm tanta elasticidade. Então, algumas a gente consegue, algumas a gente não consegue. Mas a gente tem a parte toda de jeans, que a gente tem a numeração até 48, tem algumas peças até os 50. Essa semana está chegando reposição, short de tecido, alfaiataria, G1, G2, G3. O preto, então, vendeu muito rápido. E blusas, a gente tem também variedade de blusas um pouquinho maiores também. Agora, se você fosse apostar numa peça agora, para as festas, que a pessoa não vai errar, qual a sua dica? Rê, foi o que eu te falei, é muita renda. Esse macaquinho, ele já chegou na semana passada, ele foi muito sucesso. Ele é fresquinho, também tem a parte de renda. Chifão, ele é bem cavado, ele fica bem fresco e arrumado. Ele é arrumado, mas também você pode usar para várias ocasiões. Você muda a sua peça de acordo com os acessórios. Se você coloca um salto, você está mais arrumado. Se você colocou uma rasteirinha, você está pronta para o almoço, para o dia a dia. Para o dia a dia, é isso mesmo. Alguma coisa em longo também? Eu acho que não pode faltar, né? É tão gostoso, né? Coloca uma rasteira. Esse já é uma coisa mais arrumadinha mesmo, né? Esses decotes, assim, vazados, estão também muito fortes agora, né? Muito. E essa preocupação de a gente colocar o bojo, para quem quiser a opção de estar usando o senho sutiã, não está marcando. Mas, muito detalhe em renda também nos vestidos. Não só nas peças únicas, né? Ah, esses vestidos são uma graça. Eu adoro essa estampa aqui, que fica um vazadinho, assim, na barriga, né? Esse daqui eu usei outro dia. Ele ficou lindo. O bicho é uma tendência. Que delícia isso aqui, com renda atrás. É um tecido bacana, ele fica bem firme, ele fica bem assenturado. Lindo, é isso. O gostoso da Vivi é que, é lógico, a gente está no Natal, tinha que dar essas dicas de roupas para vocês, mas é o ano inteiro, o ano inteiro essa loucura, o ano inteiro, a gente está vendo essa movimentação, mas o ano inteiro é assim, não dá para falar, é Natal, né? Você tem um fluxo de pessoas muito grande, até porque sai roupa o tempo inteiro e você está antenada. E os preços são esses, gente. Ela falou, a partir de R$ 25,00, você já dá presente. Já dá presente. Ah, todo mundo gosta de ganhar roupa, né? Não tem jeito, porque, assim, às vezes as pessoas, ah, mas e se não servir? Às vezes fica com medo de dar alguma coisa, não conhece direito o corpo da pessoa, modelagem muda. Pode trocar em qualquer lugar. Comprou em Santos, pode trocar no Litoral Plaza, você comprou lá na Pra Grande, pode trocar aqui em São Vicente, não tem problema. Não, em qualquer lugar. Adoro falar com você, adoro mostrar suas coisas. Obrigada. E é isso. Feliz Natal. Será agora só o ano que vem a gente vai fazer matéria? Agora? Já vai, já vai, eu venho. Eu venho. Agora? Wow. Eu não vou fazer matéria. E eu venho demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho